E o frio chegou de forma intensa ao Rio Grande do Sul e a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para risco de geada nos próximos dias. Então, é bom preparar aquelas roupas mais pesadas e os cobertores, porque vem muito frio por aí. Na rua dá para sentir o vento gelado batendo no rosto. É preciso colocar aquele monte de roupa, blusa, blusão, casaco, manta, chapéu e até umas luvas. A ideia é tentar se proteger de todo esse frio, mas os próximos dias prometem ser ainda mais gelados. E o que fazer? É uma roupa assim, uma noz, depois tu tira, vai tirando, vai recolocando. É o que a gauchada está acostumada a fazer, né? É isso, é agasalhar. Está frio, né? Está difícil a gente acostumar, o frio vem muito rápido, né? Tem que botar bastante roupa. Isso é enfrentar o frio, né? Porque não deu do jeito. Muito frio, principalmente para mim que cheguei agora de Salvador, totalmente desacostumado, né? E como é que vai fazer para se proteger? Porque vem uma nova onda de frio agora. Não, mas já proclamei aí a campanha do agasalho aí, os parentes aí já estão se reunindo aí, trazendo aí roupa para mim e para minha esposa aí, que chegamos totalmente desprevenidos, né? É bom juntar os casacos mesmo. As temperaturas estão despencando e o frio será generalizado. A gente tem uma grande possibilidade da incidência de geada em grande parte do estado do Rio Grande do Sul, ou praticamente em todo, provavelmente na quinta e na sexta-feira de manhã bem cedo, né? Então, a geada geralmente é um resultado de uma noite muito fria, com tempo seco já, né? E com intensidade de vento muito baixa, né? Então, esses prognósticos nos apontam para essa situação. O que a gente recomenda, né? Por que o alerta da Defesa Civil? Porque isso pode gerar implicações na questão da parte de pessoas, moradores de rua, né? Então, é uma atenção em especial para esses cuidados com essas pessoas que vivem na rua, né? Porque vai vir um frio bastante intenso. A questão da própria agricultura, né? A tendência de cristalização do orvalho da noite nos vegetais, então hortifruti, hortifruti, grangeiros, né? A própria pastagem dos animais pode ser afetada com uma geada bastante intensa. Já na próxima semana, as temperaturas sobem um pouquinho e a chuva retorna ao estado.